Pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Neste vídeo você vai aprender a fazer os deliciosos pastéis da Carla. Tá certo? Esse é um momento muito esperado pelas pessoas. Muita gente pediu essa sua receita, viu? Porque eu provei o pastel e muita gente ficou com água na boca. É verdade. Gente, a Carla tá feliz demais com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo. Com o impulso que ela teve na vida dela. E vai fazer hoje pra gente, vai mostrar o que? Pastel, como é que é o negócio? A massa do pastel. Fazer a massa, mas você vai deixar o pastel finalizado. Tá, qual o sabor que a gente vai ter hoje? Queijo com presunto. Queijo com presunto. Você vai explicar passo a passo pras pessoas. Não vai? Igual youtuber, né? Igual aqueles canais de receitas. Gente, se você quer aprender... Se você quiser aprender a fazer esses deliciosos pastéis, Fica com a gente nesse vídeo até o final pra que você consiga fazer na sua casa aí. Tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos pro vídeo. Beleza? Lá dentro já tá tudo preparado. Então vamos que vamos. Oi, gente. Meu nome é Carla. Vou fazer aqui uns pastéis pra vocês a vender. É, também eu quero agradecer as pessoas, né? Que me ajudaram. O Eliseu também. E todo mundo que me ajudou bastante com os materiais, com os presentes que eu ganhei. E eu vou mostrar aqui o pouco que eu sei pra vocês, tá? Os pastéis. Esse sabor que você vai fazer é o presunto com queijo. É, presunto com queijo. Certo. Então o que a gente vai ter de materiais? O que a gente vai precisar? Caldo de frango aqui, pode ser esse aqui. Tá, um caldo de quinoa, né? Tempero. Na água. Certo. Aí você botou aqui na água. Vai falando o passo a passo, mulher. É, um pouco de óleo. Não muito óleo. Um pouco de sal. E a massa, ela é doce. Aí tem que ter bastante sal. Senão vai ficar só... Vai ficar doce, não tem? Tá, então deixa eu ver aqui. Você adicionou a quantidade. Para aí, vai devagar a cala. E o pessoal aqui tá aprendendo. Tá, como é que é? Você botou... Um pouco de sal. Caldo de quinoa de frango. E um pouco de óleo. Tá, perfeito. E um pouco de corante. Tá, esse aqui é o corante. Para ficar mais... Mais bonitinho. Essa quantidade de água vai... É só para fazer as pastéis mesmo. Quantos pastéis dá para fazer com essa quantidade? Acho que uns 5. Eu não vou dar 10, né? É, pessoal. Mais ou menos uns 5 pastéis. Essa quantidade aqui. E aqui nós temos quanto de água? Nós temos o quê? Um pouco daquele. Vai. Agora vai para o fogo, né? Tá, então bota no fogo. Para colocar... Para botar o... O trigo. Fala de novo. Vamos lá. Tem que esperar ferver a água para colocar o trigo. Para depois mexer ela até ela ficar solta da panela. Tá, então vamos esperar a água ferver. Enquanto isso, dá para fazer alguma coisa ou só esperar? Só esperar. Já tá fervendo a água. Agora eu vou adicionar aí o trigo aí dentro. Pessoal, a água já tá fervendo aqui. E aí explica para o pessoal que tipo de trigo é esse que você comprou. Sem fermento esse daqui, ó. É um trigo sem fermento. É próprio para pastel. Próprio para pastel. Ela conseguiu encontrar. Mas se a pessoa não conseguir encontrar, é comprar qualquer um sem fermento. Sem fermento. Porque com fermento acho que não vai prestar, não. Nunca tentei, não. Mas acho que ele é tufa. Eu sei, fica muito inchado, né? Então tudo bem. Qual a quantidade? Ela adicionou ainda com fogo aceso, né? Então tudo bem. Agora é só mexer até... Tem que mexer bem até misturar tudo, pessoal. Ela pode ficar assim mesmo aí. Quando for esfriar lá, que for amassar, ela vai ficando bem... Bem misturada, né? É, bem misturada. Ela vai ficar bem bonitinha. Que é só para ela não grudar na forneira. Bom, desligou o fogo. Vamos levar para cá para ver se... Bom, tá parecendo a massa de cuscuz de arroz, né? Agora tem que deixar esfriar, porque a minha mão vai... Tá, tem que deixar esfriar, pessoal. Vamos aguardar esfriar. Tá bem? A massa está fria já, né? Uhum. Só amassar. Agora é só amassar para ver se ela fica bem... Bem bonitinha, né? Bem bonitinha. Bem bonitinha. E aí, ela vai ficando assim, ó. Olha, ela está pronta para fazer o pastel. Gente, a massa ficou desse jeito aqui. Toda uniforme, né? Depois de ser amassada pelas mãos aí da Carla. E aí, aí está no ponto de fazer o que agora? Já, já pode fazer o pastel, né? Já pode fazer o molde, né? Tá, você vai usar o quê? O recheio pode ser o queijo com presunto ou o que você preferir, né? Pode ser carne também, né? Carne moída. Se for carne moída, aí tem que fazer o quê com a carne? Tem que deixar ela pré... Não, tem que deixar ela cozida? Como é que é? Tem que cozinhar e temperar. Ah, cozinhar e temperar a carne moída, né? É isso? O nosso aqui vai ser presunto e queijo. E você vai usar o quê para poder fazer o molde nessa massa? Isso aqui, que é uma forma própria para isso, né? Mas antes... Eu vou abrir e usar um pouco de trigo. Vai usar um pouco de trigo aqui na nossa tábua. E com esse rolo aí, ela vai afinar um pouquinho mais a massa. Eu creio que seja isso. É, porque senão ela gruda na palma. Certo. E aí... Deixa eu ver aqui. Tá, vai. Colocou. Pessoal, esse aqui é o presunto que você comprou lá no supermercado, não é isso? Aí vai colocar ele inteiro assim? É, vou colocar inteiro. É só dobrar. Dobrar um pouquinho. Aqui no caso tem que ser assim. Tem que ser assim, seguindo o modelo da forma, né? Aí o queijo. O queijo também, já tá aqui na outra vasilha. Ah, vai ser um pedaço, só um pedaço. Só porque quiser, né? Colocar. Aham. Eu ponho às vezes muito. Aí só fecho. Caraca, é muito prático esse material aí, gente. Que bacana. Uau, que bacana, gente. Que massa, hein? Que legal, gostei muito. E aí, já vai botar separado. Esse é o primeiro, né? Uhum. Caraca, que engraçada. Nem parece que aquela massa branca se tornou isso aí. Que transformação. Que madrugue. Gente, essa quantidade que a Carla tá fazendo é uma quantidade demonstrativa. Elas já tinham feito alguns pastéis e já estão aqui no ponto de fritar. Só que ela tá fazendo isso aqui só pra demonstrar pra gente. Tá bom, pessoal? Então, quantidade é só pra demonstração. Se eu quiser fazer mais, né? É, se eu quiser fazer mais, é só aumentar com os ingredientes, né? E a água. E a água também. Esse pastel aí vem bastante queijo e bastante presunto, pelo que eu tô vendo. O segundo já nasceu também. Que coisa bacana, hein, galera? Aí, pessoal. Vão aprendendo aí. E me chamem pra ir na casa de vocês, viu? Pra comer é comigo mesmo, Brasil. Pessoal, após os pastéis estarem aqui já com as massas, com a massa pronta, tem um passo muito importante que é a nossa farinha de rosca, né? Pra que que serve a farinha de rosca, Carla? Pra passar o pastel. Pra não grudar. Como é que... Qual é a função dela? Pra ficar melhor, assim, com uma aparência melhor. Ah, aparência melhor. Mais crocante também. Ah, beleza, então. Eu botava ovo, né? Eu acho que como o pessoal falaram que era pichurro, eu mudei pro leite. Aí eu só adiciono um pouco de água no prato, um pouco de leite, molho ele e passo na frente de rosca. Show. Show de bola, então. Tem dado certo, então vamos fazer. Então, pessoal, aqui nesse prato ela colocou um pouquinho separado a farinha de rosca. E aqui é o que? Leite. Leite, né? Uhum. Tá. Vou colocar aqui. Ela tá colocando o leite aqui nesse outro prato. E um pouco de água. E água, né? Ela colocava o ovo, mas ficava com um cheirinho característico do ovo. Então, trocou pelo leite, pela água. Não vai no fogo, né? Não, é só pra ele parar desse bolinho aqui. Explica aí, como é que é agora. Pode passar aqui, ó. Dos dois lados, né? Coisa rápida. Pode jogar também assim, só. Pra virar ele. Não vai sair só a sacola. Pronto. Prontinho, pessoal. Ficou coberto de farinha de rosca. Ele vai sair também, que ele vai pôr, ele vai ficando só. Não, não, não. Puxou. Não, não. Ficou coberto. Não, acho que não vai abrir, não. 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 E aí, todos eles envolvidos na farinha de rosca, né? Beleza? Todos. E agora, qual o próximo passo aqui, doutora? Fritar. Pra fritar. Fritar, né? Já separou ali uma panela. Tem que ser bastante óleo, né? Porque ele tem que ficar meio que submerso. Tá boiando. Aqui, ó. Já tá tudo pronto. O óleo já tá quente, né? Agora é só colocar lá. Adicionar no fogo, né? Isso. Na panela com óleo quente. Totalmente mergulhado no óleo, né? Uhum. Que legal. Fogo alto, né? Bastante alto. Quanto tempo, mais ou menos, vai durar esse processo de fritura? Eu deixo aí. Agora eu não tô dando um tempo determinado. Tu não tem um tempo determinado, né? Não, eu fico olhando aí. Quando ele tá bem, pois é só... Dourado. Ah tá, então você vai visualizando o progresso. Não tem um tempo, né? Não. Gente, olha só que pastel mais bonito. Chega, deu água na boca. Super crocante. Nem parece aquela massa do começo do vídeo, certo? Esse aqui é um dos primeiros que estão saindo agora. A Carla falou que não tem um tempo definido, porque eu acho que ela aprendeu do modelo tradicional, né? Fica olhando aí até ficar dourado, né? Isso. E aí deu super certo. Então o processo da fabricação do pastel termina aqui. Aí daí você sai pra realizar a venda. A venda. Fechou? Então vamos experimentar, que é a melhor hora, né? Pra mim vai ser a melhor hora. Esse aí é o meu? Esse é o meu? Ô galera, que massa, hein? Coisa boa. Deixa eu... Vou lá pra fora pra comer isso aqui, beleza? Pessoal, e nesse momento, que é o momento mais esperado por mim, veja bem, veja bem como é que esse pastel tá. Não resisti, já deu uma mordidinha aqui. Isso é fato. Mas galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo como eu curti. Eu não sabia, não tinha noção da maneira que era preparado, né? O passo a passo de tudo. A Carla foi muito inteligente. Tava um pouco nervosa, tava um pouco acanhada na hora do vídeo. Mas, deu tudo certo. Traz aqui o outro que tá pronto. Ela tá vindo ali, que ela tá trazendo pro Elito. Mostra aqui. Deixa eu vender aqui, Edu. E ela tá vendendo, né? O cliente já tá ali na porta, ela vai vender. Então galera, nesse momento nós vamos cometer um crime, né? Porque a gente vai degustar na frente de vocês os pastéis. Na verdade, eu já comi vários e vários pastéis da Carla. E são muito bons. Mas, já que nós acompanhamos todo o processo desse pastel aqui. Esse é de presunto com queijo. O Elito também tá aí do nosso lado pra cometer esse crime. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Cena maravilhosa. Sou louco por molho de pimenta. Pronto. Coloquei a pimenta, correto. Agora nós vamos tentar aqui adicionar o nosso ketchup. Vamos estar na geladeira, tá um pouquinho denso. Mas olha. Assim, ó. Pra ficar mais bonito. Você tá vendo aí, galera? Aposto que a boca de vocês encheu de água. Isso é fato, né? E agora, Brasil? E agora tu coloca um pouco aqui no meu. Aqui no duelo aqui também. Tava esquecendo do meu amigo que tá aqui do meu lado. Eu vou ficar só babando aqui. E aí, rapaz. Olha, galera. Você tá doido. Eu quero que vocês façam ir na casa de vocês e me digam se deu certo. Eu sempre quis experimentar comidas, né? Eu sempre via os apresentadores na televisão experimentando comidas e mostrando pra todas as pessoas. E agora eu vou ter essa oportunidade. Eu tô muito emocionado. Porque assim, sempre que tu prova comida, você não sabe que cara vai mostrar pras pessoas, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar uma cara verdadeira que é realmente a sensação que eu vou ter. Então, vamos lá. Tá um pouco quente. Cara, eu não tenho palavras pra descrever esse momento. A pimenta, sabor picante, com ketchup, com um pastel super crocante, por conta da massa da farinha de rosca, né? Que causa esse efeito. Bastante queijo, presunto. Então, cara, sensacional. A Carla tá no rumo certo, no caminho certo. E se você trabalha com vendas, se você trabalha com pastéis ou com comidas, é um ramo muito bom, pessoal. Realmente um ramo ótimo pra se invertir. E nós finalizamos aqui esse vídeo, cheio de gratidão no coração pelas pessoas que estão acompanhando essa história. Cheio de gratidão no coração por saber que a vida da Carla está andando pra frente. Amanhã ela já vai sair pra vender, né? Hoje a gente meio que atrapalhou ela aqui, porque esse processo de fritura demora um pouco. Mas o resultado é maravilhoso. E vamos recompensar ela. Não, vamos compensar ela pelo que a gente segurou ela hoje em casa pra gravar. A gente vai pagar, pessoal. Esse tempo que ela ficou parada aí, gravando com a gente, beleza? E é isso. Deus abençoe a todos. Tamo junto e misturado. Eu tô junto e misturado com esse pastel maravilhoso. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço pra todos.